É, parece que dessa vez deu muito ruim pra One Piece. A obra de One Piece sempre esteve no topo, a sua história sempre foi uma das mais cativantes. E mesmo em uma época em que Naruto Shippuden estava no seu auge, a história de One Piece era tão boa que até mesmo Naruto não conseguiu superá-lo. Sempre houve uma polêmica pra saber qual é o melhor anime, One Piece ou Naruto. Mas com o decorrer dos anos, One Piece mostrou que não tinha disputa. O anime do pirata que estica estava no topo e aparentemente nada iria tirá-lo de lá. Mas muitos problemas foram acontecendo de uns tempos pra cá e aquilo que parecia impossível aconteceu. Mesmo com muitos novos bons lançamentos, One Piece foi removido do topo e agora outros animes em lançamento estão na sua frente. Certamente, isso tudo que está acontecendo prejudica One Piece em vários quesitos. Muitas pessoas se perguntam se esses problemas impedem que One Piece receba até mesmo novos lançamentos porque querendo ou não, o anime está perdendo a sua força e é capaz de inclusive ser removido de algumas plataformas por causa de tudo isso. Se você quer entender por completo tudo que está acontecendo com One Piece, assiste esse vídeo até o final que aqui eu vou te explicar tudo. Sério mesmo, se você realmente gosta de One Piece, é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Mas antes de tudo, se você quer sempre se manter informado de todas as novidades sobre One Piece e o mundo dos animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos trazendo muitas novidades. Então se você não quer ficar de fora, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. O meu Insta está aqui na tela para caso você queira me conhecer melhor. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, faça como toda essa galera e se torne um membro. O preço é bem baixo e você vai ter acesso a vários benefícios. Desde já eu agradeço por todo o seu apoio e agora vamos para o conteúdo. O One Piece é exatamente um dos animes mais populares da atualidade. Não é à toa que o anime faz tanto sucesso no mundo todo. Os novos lançamentos que vêm ocorrendo nos últimos anos contribuíram bastante para o aumento da popularidade da obra. Inclusive, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo só vieram a conhecer One Piece de 2020 para cá. Justamente porque desde essa época, o anime teve uma grande explosão de fãs. Muito por causa da Netflix que contribuiu imensamente para a divulgação da obra. Por onde você conheceu One Piece? Eu aposto que fui pela Netflix. Comenta aqui embaixo só para confirmar se eu estou realmente certo. Mas agora voltando, mesmo com todo esse crescimento massivo, One Piece infelizmente acabou enfrentando muitos problemas. E esses problemas fizeram com que ele fosse removido do topo. E a partir daqui, eu vou ter que te mostrar algumas imagens que os verdadeiros fãs de One Piece vão ficar realmente tristes. E a primeira delas é essa aqui. Como vocês podem ver, essa é a lista dos mangás mais vendidos dos últimos 15 anos. Claramente, dá pra ver a dominância de One Piece. De 2008 até 2018, literalmente só tem One Piece no topo. Mostrando a grandiosa potência que é o anime do pirata que estica. E até aqui, não tivemos nenhuma outra surpresa, não é mesmo? Mas é a parte de 2019 que as coisas ficam um pouco complicadas para One Piece. Como vocês podem ver, em 2019, Kimetsu no Yaiba, também conhecido como The Mulher, superou One Piece e ficou no topo. Diante disso, muitos fãs ficaram surpresos. Mas todos acreditavam que isso só seria um hype momentânea. E que no próximo ano, One Piece iria voltar a reinar. Só que daí, quando chega o ano de 2020, mais uma vez, Kimetsu no Yaiba foi superior a One Piece. E isso causou uma grande polêmica entre os fãs das duas obras. Porém, para a felicidade dos fãs de One Piece, a história de Kimetsu no Yaiba chegou ao seu fim em 2020. Então, basicamente, Kimetsu saiu do jogo e agora, finalmente, One Piece pode voltar ao topo, não é mesmo? Quando chegamos ao ano de 2021, o ano que One Piece finalmente iria voltar a reinar, das sombras surge a história de Jujutsu Kaisen. E essa obra é tão absurda, que mesmo no seu início, ela ficou no topo não apenas em 2021, mas também em 2022. Diante de tudo isso, One Piece em 2023 fez uma bomba de novos lançamentos. Literalmente, durante todo o ano, One Piece lançou uma quantidade enorme de novos conteúdos. Teve um novo filme nos cinemas, teve o lançamento do Gear 5 do Luffy, teve um novo arco no anime e muito mais. Vendo tudo isso, todos esperavam que essa era finalmente a vez de One Piece voltar ao topo, não é mesmo? E bom, uma ótima notícia é que em 2023, Jujutsu Kaisen não conseguiu permanecer no topo. Ele foi realmente superado. Mas infelizmente, não foi por One Piece, pois o manga mais vendido do ano passado foi anunciado. E ele foi Blue Lock, que é um anime sobre futebol. E só pra vocês terem uma noção da diferença e da distância que atualmente One Piece está do topo, vejam essa imagem. Em 2023, One Piece vendeu um pouco mais de 7 milhões de cópias, ainda ficando atrás de Jujutsu Kaisen, que vendeu 8 milhões e meio. Mas a humilhação acontece mesmo quando vemos a quantidade de cópias vendidas por Blue Lock, que simplesmente supera os 10 milhões. E rapaziada, eu sei que essa lista se refere aos mangás, mas esses dados também são refletidos na lista dos animes mais vistos. Se você for procurar em qualquer site, literalmente, One Piece não está nem no top 5 dos mais assistidos. A distância entre One Piece e o topo está cada vez maior. Pelo que tudo indica, a história do pirata Kistika dificilmente vai voltar ao topo novamente. E em dezembro de 2023, vulgo há dois meses atrás, One Piece ficou simplesmente em décimo colocado dos mais vendidos. Mesmo tendo um novo arco em lançamento. Parece que realmente, a dinastia e o reinado de One Piece está chegando ao fim. E obviamente, isso não é culpa da história da obra. Até porque ela só melhora cada vez mais. O problema mesmo, é que as outras obras como Kimetsu Loiaiba, Jujutsu Kaisen e Blue Lock, também são muito bem feitas. Então eu diria que tudo isso que está acontecendo, não é demérito de One Piece. Mas sim, mérito das outras obras que também possuem um enredo espetacular. Como eu citei no início do vídeo, muitas pessoas se perguntam se isso tudo prejudica One Piece de alguma forma. Mas rapaziada, podem ficar aliviados. Não ser mais o top 1 da atualidade, não vai fazer com que One Piece não tenha nove lançamentos ou algo do tipo. A história continua possuindo uma legião enorme de fãs ao redor do mundo. E o enredo continua sendo muito bem escrito. Se tem um momento que eu tenho certeza que vai fazer com que One Piece volte ao topo, será na reta final da história. Quando o Luffy encontrar o One Piece. Tenho essa certeza com vocês. Quando o Luffy se tornar o rei dos piratas, One Piece finalmente voltará a ser o rei dos animes. Mas agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Acha que One Piece merece ficar no topo? Ou você acha que os outros animes realmente são superiores a One Piece atualmente? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E antes de finalizar o vídeo, só queria avisar vocês que agora, todo domingo aqui no canal, está tendo live. Então se você quer se divertir também junto com a galera da live, se liga no canal aqui domingo que vai ter live lá para as 6, 7 horas da noite. Enfim, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, eu vou agradecer a todos os membros do canal. E se você, assim como eles, também quer ser um membro, já clica no botão aqui embaixo, se torne membro e entre no grupo do WhatsApp. E os membros do canal atualmente são... E claro, o próximo que é vocês. Estão de membro e eu te espero lá no grupo do WhatsApp. Muito obrigado por tudo. Valeu. Ué!